A Rússia suspendeu, por tempo que é indeterminado, o fornecimento de gás para toda a Europa. O gasoduto mais importante do país está fechado há três dias para uma manutenção e deveria reabrir hoje. A Gazprom, que é a empresa estatal de energia russa, alegou um novo vazamento de óleo, isso em uma das turbinas. O regulador da rede de gás da Alemanha alertou, então, para uma possível escassez de combustível. E nós temos essa possibilidade da Agência de Vigilância Nuclear, também da ONU, confirmando a inspeção da usina nuclear de Zaporizhia, do leste ucraniano. A central permanece tomada pelo exército russo desde março e é alvo também de bombardeios. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, formações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos, que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.